E aí rapazes, aqui é o Aftermath e estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um Conselhos Lúdicos pra vocês aqui no canal. Lembrando que esse programa é um oferecimento dos apoiadores do Aftermath no PicPay. Se você ainda não é apoiador, vai no PicPay, procura por AftermathBG, escolhe um dos planos e apoie a gente. Todo mês tem sorteio pra todos os níveis de apoio. Esse mês o sorteio geral tem um Magic Maze, um Riff e um cupom de 150 reais da Gorilla 3D pra você comprar um monte de componente bacanudo pro seu jogo. E quem escolheu o nível compad e o nível brother participa do sorteio de uma bolsa irada da turnos, que cabe até 3 jogos de tamanho normal, você carrega com segurança pra tudo que é lugar e senta pra não cair da cadeira. Esse mês tem um Terraform Mars. É isso mesmo, se você virar compad ou brother, você participa do sorteio de um Terraform Mars maneiríssimo. Então baixa o PicPay pro seu celular, procura por AftermathBG, escolhe o plano, seja feliz e fortalece com o canal. Também tem a Estante 42 que fornece os jogos que a gente sorteia aqui no canal. É uma loja física na Tijuca com espaço maneiríssimo pra você jogar. E também é loja online, você pode comprar, despacha pra todo o Brasil ou inclusive ir na loja retirar. Na descrição do vídeo tem o link pra Estante 42, vai lá. E a Turnos, que fornece camisa, porta-dados maneiríssimos e a bolsa que eu tô sorteando aqui esse mês. Então, meu cumpadi, tu quer produto de qualidade da área de jogos tabuleiro? A Turnos é a loja pra isso. A camisa é sensacional, durável, pode lavar um monte de vezes. Na descrição do vídeo tem o link pra Turnos, vai lá dar moral pra quem dá moral no Aftermath. E lembrando que esse mês a gente tá com os cupons de desconto pra todos esses parceiros do canal. A gente fez uma live uma semana atrás onde eu anunciei esses cupons, então corre nas redes sociais do Aftermath, no Instagram, nesses vídeos da semana anterior, pra você ver o cupom. Tem desconto de 10% na Turnos e na Gorila 3D e desconto de até 17% na Estante 42. Se você comprar normal, 7%. Se pagar no boleto, ganha mais 10% cumulativo, fica 17%. Ou seja, só coisa bacana pra quem assiste o Aftermath. Então chega de papo e vamos começar a ler as perguntas que o pessoal mandou pra mim. Lembrando que a preferência é de quem é apoiador do canal. Então vamos começar aqui com o Claudio Macrói, gente boa. Por que reprint de jogos consagrados e com mercado garantido demoram tanto e não saem? Cara, isso é muito relativo, porque jogos consagrados, se for lá fora, já estão saturados no mercado. Todo mundo no exterior já pode ter a sua cópia do El Grande, do Puerto Rico. Então acaba não sendo fácil pra editoras brasileiras trazer esses jogos já consagrados. Porque como eu já expliquei em outros vídeos, a gente precisa entrar num print mundial pra poder fazer a impressão na China e trazer pra cá. Então eu acredito que esses jogos mais consagrados, eles precisam de ter uma renovação. Uma versão 2.0, uma edição de aniversário, pra poder ter uma impressão mundial e as editoras nacionais entrarem. Lembrando, não adianta a editora nacional querer, o mercado brasileiro querer, porque o nosso mercado é muito pequeno e sozinho ele não banca um print mundial. Então a gente tem que torcer pro mundo querer o jogo também. Pergunta aqui da Neiva. Fabrício, o que significa jogo de vasa? É sueca. É jogo que você tem cartas na mão e tem que se livrar dessas cartas da melhor maneira possível, ou pegar cartas que estão na mesa. Você vai fazer uma pontuação maior ali. Então tem um monte de jogo de vasa aí no mercado. Tem encantados, medievalha. Jogos muito bons nessa temática de vasa. Aí outra pergunta aqui da Neiva. Fabrício, o que você achou do jogo Brasil? É, eu joguei o Brasil agora no final de semana, no Castelo das Peças. É um jogo do Zé Roberto. E me surpreendeu bastante. Eu gostei muito do que eu vi do jogo. Tanto o embasamento histórico, como o próprio gameplay do jogo. O lance de você evoluir, construir as cidades, desenvolver as tecnologias. Tá de parabéns o Zé. Eu joguei a versão protótipo, então ele tá fazendo ainda mais ajustes ainda. O jogo poder ficar mais interessante. Se eu não me engano, no início de 2020, começa o financiamento coletivo dele. E assim é maneiro começar o financiamento coletivo, né? Com o jogo amarrado, com o produto bem preparado pra poder chamar a atenção do mercado. Agora o Bernardo mandou uma aqui que é bem interessante. O que ainda precisa pra melhorar o hobby? O mercado. E o mercado só vai crescer com a gente saindo do nicho. E pra gente sair do nicho, a gente precisa da ajuda das pessoas. O mercado movimenta muito pouco. Muita gente não investe grana em jogos de tabuleiro. Em todos os sentidos, como loja ou como locais pra comer e jogar. Porque o volume financeiro é baixo. É um mercado que não movimenta 50 milhões. Então a gente precisa aumentar esse volume financeiro. E isso só vai acontecer trazendo pessoas de fora. Não adianta que quem tá dentro não vai gastar mais. Já tá gastando o máximo. O cara que tá sempre comprando lançamento, ele já tá gastando o máximo que ele pode. Então a gente precisa botar mais gente aí. A gente precisa entender que o mercado não é feito de heavy gamers. O mercado é feito de tudo. Do heavy gamer ao casual que vai jogar uma vez por semana na padaria. Entendeu? Então a gente precisa disso aí. Sair do nicho e mais pessoas consumirem o produto pro nosso mercado melhorar. Agora aqui o F. Maluf. Qual a sua opinião sobre a recente onda de críticas sobre a qualidade das caixas da Galápagos? Cara, é realmente triste, né? Eu vi recentemente a caixa do The Mind. Tá bem ruim. Se você botar o The Mind em pé, a caixa cai. O jogo não fica preso. O do Race for the Galaxy, em comparação à qualidade anterior da caixa, tá bem zoado. E a Galápagos já tá ciente. O pessoal tem comentado nas redes sociais, colocando aí, reclamando e tal. Eu conversei com o pessoal da Galápagos, falei, pô, tem muita gente reclamando. E eles falaram que estão cientes e morreu aí o assunto. Estão cientes que as caixas estão ruins. Agora, se vai ser feito alguma coisa, eu realmente não sei. Tem que ser com a Galápagos. Mas, enfim, eu não consigo acreditar que é tipo preço. Ah, vamos pagar mais barato aqui pra fazer essa caixa. Não sei. Talvez eles estejam testando algum tipo de fornecedor, ou a produção de caixas em algum lugar. E venho isso aí. O Race for the Galaxy, ele não me abalou muito, não. Eu ouvi o pessoal falar que o jogo do Munchkin, o Star Munchkin, também veio zoado. Não me incomodou. A caixa não é boa, tá? Vou deixar claro aqui. A caixa não é boa. Mas não me incomodou. O que me incomodou foi o The Mind. A caixa é muito diferente, é muito bamba. Então, o The Mind é um joguinho que é tipo esse aqui do Quero Quero, né? Que é pequenininha, pô. Essa caixa do Quero Quero foi feita no Brasil. Eu acho difícil a Curiota ter feito fora. Mas é a caixa desse tamaninho e ela balanga. Se você botar em pé, a tampa do The Mind cai e as cartas vão cair. Eu não achei isso legal, não. Mas, pelo que eu tô sabendo, a Galápagos tá ciente e tá vendo aí alguma coisa pra ser feita. Agora aqui do Théo Matheus. Fabrício, existe previsão pra alguma editora lançar Food Chain Magnet no BR? Não tem previsão. E eu acho muito difícil, cara, ser lançado Food Chain Magnet no Brasil. Por quê? Porque ele é um jogo pesadíssimo. Ele é só pra jogador tarja preta. Não é um jogo que, porra, pra ter em locais públicos, em evento. Não é. É um jogo pra você jogar no silêncio da sua casa com seus amigos. E a gente tem exemplos de jogos desse nível já fracassados. O Lisboa é um puta jogo e não vendeu tanto. Não teve nem reprint dele aí. Algumas lojas tem ele desencalhado ainda e não vendeu tudo. Então não é um mercado do brasileiro. A Splatter Spelling, se eu não me engano, o nome da editora que faz o Food Chain Magnet, ela só faz jogo tarja preta. Então pra você negociar com ela a licença de um jogo e pegar outros jogos pro mercado nacional atual, não vale a pena não, cara. E eu não traria. A carga de tradução dele é gigantesca. Tu tem toneladas de textos e cartas pra traduzir. Tem que ser um investimento forte pra lançar ele no Brasil. E eu não vejo ele vingando no mercado, bombando de venda, não. Agora aqui dos meus amigos da Seven Geek Family. Falando de hype, qual jogo que foi super hypado nessa Coca-Cola toda? E qual jogo que era super hypado e superou as expectativas? Um jogo que muita gente falava bem, falava que eu tinha que jogar, que eu fui jogar pra ver qual era. E não virou tudo isso, né? Tipo assim, caraca, é um jogo sensacional. Foi o Agricola. Eu gosto do Agricola, eu acho ele bom, mas eu não vejo ele sendo essa coisa toda. O Uwe Hansenberg é um bom designer, um designer que tira onda, manda os jogos muito bem. Mas eu prefiro o Caverna. Então eu não acho o Agricola, essa Coca-Cola toda. E outro que era super hypado e superou a expectativa? Assim de cabeça? Talvez o Tikal. Todo mundo sempre falava pra mim que o Tikal era um jogão. É o grande também. Esses jogos mais clássicos, antigos, que são puta jogos. Puta jogos. E que todo mundo fala, não, tem que jogar, tem que jogar. E quando eu joguei, minha cabeça explodiu. É o grande, então. Escolha as ações de alocação, de controle de área. É bem sensacional. Então eu ficaria aí com essas que superaram as expectativas. O Tikal e o El Grande. Aqui do Brother Isaac. Tudo bem, Fabrício? Beleza, Isaac? Qual o número de jogos que você considera alto pra uma coleção? Cara, pra mim o ideal é você ter pelo menos um jogo diferente por semana pra você poder jogar. Sacou? Então se você tiver 16 jogos, você consegue jogar, sei lá, 4 meses direto. Conseguindo repetir jogo. Então isso pra mim é um suficiente. Mas ninguém respeita isso. Todo mundo sai comprando por impulso, vai tendo na coleção e tal. Hoje eu tenho como meta ficar com 40 jogos. E não consigo. Eu tento separar jogos que são meus e jogos que eu recebo pra fazer review. Porque os jogos que eu recebo pra fazer review, eu faço review. Pode ficar pra mim ou não, mas eu tento fazer uma rotação na minha coleção pra não ficar com mais de 40 jogos. O que tá complicado. Então eu considero que 40 jogos é um tamanho saudável. Pra terminar aqui os apoiadores, o Emigolo. O que achou da Bucaneiros trazer a expansão do Terruti Oacan e impressões sobre ela? Impressões eu não posso dar porque eu não joguei a expansão. Já ouvi o pessoal falar bem, mas eu não joguei. Sobre a Bucaneiros, eu acho que ela tá fazendo um trabalho bem bacana. Ela não traz uma tonelada de jogos pra entupir o mercado, mas traz bons jogos pontuais. Pra mim o Kingsburg e o Terruti Oacan são dois puta jogos bons, bem bacanas, e que engrandece o mercado. O Kingsburg aí tá no meu top 15 fácil, o Terruti Oacan aí tá no top 30 dos meus jogos preferidos. E por eles fazerem o esquema de insert e tal, fazer esses combos de expansão mais insert e tal, pode ser uma coisa bacana. Então pra mim o que a Bucaneiros vem fazendo é bem interessante e bem bacana. Agora vamos aqui pras perguntas dos seguidores do Aftermath no Instagram que mandaram, beleza? Qual o melhor board game pra jogar solo? Cara, não tem como te ajudar, porque se eu tiver que jogar solo eu prefiro jogar no board game arena. Vou lá, entro numa mesinha, jogo um jogo lá com o pessoal de maneira eletrônica e é isso aí. Fazer setup de jogo de board game pra jogar solo não é a minha não. Aqui perguntaram uma coisa que é bem interessante, né? Comente a mudança das mecânicas no BGG. O BGG ele tá fazendo alterações nas mecânicas de jogos, né? Fazendo uma releitura delas pra poder cadastrar da melhor maneira possível. E pra mim o BGG é como se fosse o diário oficial do board game. O que tá lá é verdade. Eu não tive como ler tudo que eles tão falando, tudo que eles tão pensando. Mas eu acredito que a gente precisa fazer uma reformulação, porque a gente já tá com o mercado a nível mundial muito grande, com um monte de coisa nova surgindo, um monte de ideias novas surgindo. Então a gente precisa começar a entender como fracionar isso, ou como juntar mecânicas que eram separadas, virarem uma coisa só, ou fragmentar outras pra poder detalhar melhor cada uma. Riff azul ou sagrada? Azul, bem facilmente azul. Pra mim é o que eu mais curto deles. Tanto o azul normal, quanto o azul de Sintra. Pra mim são sensacionais e tal. Em segundo viria o riff. Em último, o sagrada. Você já chegou no ponto de passar apuros financeiros por causa de compra de BGG? Por causa de compra não, porque eu consigo comprar consciente. Se eu tenho grana, eu compro. Mas já passei perrengue por causa de taxação. Chegou, se eu não me engano, foi o Kickstarter do Arcadia Quest Inferno. Do Arcadia Quest 2. Que tipo assim, foi uma taxação de mil e porrada reais numa época que eu não tinha como pagar aquilo. Tava meio enrolado de trabalho, com escassez de trabalho, uns custos fixos de outras coisas que eu tava fazendo. E foi tenso. E foi tenso. Mas aí eu consegui pegar um dinheiro, não sei se foi pro meu pai, acho que foi pro meu... Não. Não. Eu tirei dinheiro da poupança, mano. Olha que parada maluca. Eu tinha uma poupança largada há muito tempo. Eu fui lá, tirei o dinheiro, paguei, né? E vendi os extras. Eu fiquei só com o jogo básico e fui vendendo os extras. Cara, vendi os extras e ganhei mais do que os 1.500 que eu paguei de imposto. Aí foi mais de... Aí o que eu fiz? Eu peguei aquele dinheiro todo e botei na poupança de volta. Então, sei lá, acho que eu tirei uns 1.300 e pouco, 1.500 reais da poupança, paguei o imposto e voltou quase 2.000 reais. Só do que eu vendi de extra pra dentro da poupança também. Então foi mais um susto do que um apuro financeiro. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, meu copado. Dica de bons jogos com mecânica de pontos de ação que não sejam tão longos. Cara, não tem muitos... Tem jogo longo de várias mecânicas. Mas o termo longo depende muito do que você entende por isso, né? Tem jogo de... O quê? Duas horas é longo pra você? Uma hora e meia é longo pra você? Enfim, eu recomendaria pra você o Takenoko, que é um jogo desse sistema de pontos de ação. E o Survival, que também é um jogo bem tranquilinho ali. E não é tão demorado assim. Qual é o melhor meio de ficar sabendo dos bons KS? Kickstarter, pra você que não sabe. Daqueles que bombam aqui no Brasil e tudo. Cara, o brasileiro gosta muito de miniatura, né? O visual do jogo chama muita atenção do brasileiro. Então eu, quando eu comprava muito KS, eu favoritava os jogos. Eu ia todo dia, sem sacanagem. Eu ia todo dia na página do Kickstarter, ver o que tava sendo lançado. Quando alguma coisa me chamava atenção, eu clicava no coraçãozinho pra favoritar. E assim que ele começava a entrar em financiamento coletivo, ou ia avançando metas, eu ia dando uma olhada e via o quanto subia. Pra saber se vai fazer sucesso no Brasil, só as redes sociais mesmo. Acompanhando grupos e tal, pra ver o que a galera tá falando. Mas a dica é essa. O brasileiro se amarra em miniatura. Jogo com miniatura bonitona, o brasileiro vai querer comprar na hora. Como fazer aquela troca justa de jogos? Cara, pra mim toda troca é justa. Se você aceitou fazer a troca, ela é justa. Porque aquilo te interessou. E pro outro cara, pra outra pessoa, interessou também. Eu acho que não tem muito como balizar tecnicamente, ou criar uma técnica pra saber se a troca foi justa. A troca só é injusta quando você não quer trocar. Se você não quiser trocar, ela é injusta. Não tem muito o que... É de foto do cara pra saber se o jogo tá pelo menos inteiro e tal. Mas eu não consigo uma técnica pra saber se a troca foi justa. Realmente eu não tenho como te ajudar nessa não. Já entrou em um limbo onde você não sente vontade de jogar nada? Já aconteceu isso comigo, mas em jogos eletrônicos. Em jogos de board game, jogo de tabuleiro. Eu já senti, tipo assim, pô, preciso dar um tempo, tô jogando muito. Teve uma época, umas férias de janeiro, se eu não me engano. Cara, que eu joguei de domingo a domingo. Joguei todos os dias. E não foi joguinho bobo, não. Foi de domingo a domingo, jogando jogos ali. Jogos encorpados. Não era party game, family game, não. Eram jogos encorpados. Eu falei assim, pô, essa semana eu preciso dar uma parada. Tô jogando demais, preciso jogar menos. Agora, assim, de não querer jogar nada, eu acho meio difícil. Qual o dia do mês é realizado o sorteio de jogos pros apoiadores do canal? Eu sempre faço na primeira quarta-feira, depois que termina o mês. Sacou? Porque eu preciso pegar a planilha do Excel, que o PicPage era pra mim, pra saber quem continua apoiando o canal, né? Quem fez o que, apoiou o canal naquele mês vigente. Naquele mês vigente. E faço o sorteio. Então, eu espero... Na verdade, eu tenho que esperar de 3 a 4 dias depois que começa o mês, pra poder validar todos os pagamentos do PicPay. Que aí eu vou saber realmente quem apoiou no mês anterior e faço o sorteio. Tá? Então, se acabou numa sexta-feira, na quarta-feira seguinte eu já faço o sorteio. Você tem o costume de emprestar seus jogos e pegar jogos emprestados? Tenho. Tem um jogo meu, tem o Hero Helms, que tá com o meu amigo Lucas já. Vai fazer um ano e pouco com ele. Tem problema nenhum. Não vejo problema nenhum em emprestar jogo. É óbvio, se eu sempre emprestar o jogo pra uma pessoa adulta, que tem a ciência que se ela estragar, ela vai arcar com prejuízo, né? Eu tô com o tapestrio de um brother meu aqui já há duas semanas. E se eu estragar, eu vou pagar pra ele depois um outro. Não tem problema nenhum. Como é o melhor braz do Martin Wallace? Cara, eu ouço todo mundo falar que o Brigg, mano. Brigg, mano. É o melhor braz de todos. Eu ganhei o Lacan Shire. E eu tô muito feliz de ter ganhado ele. Eu tenho muita preocupação se é ou não. Mas o pessoal tem falado que o Brigg é bom porque tem cerveja. Sacou? Mas, enfim. Pra mim, os dois são bons. Mas se você tiver que escolher um, pega aí o que ele tá falando que é bom, que é o Brigg. Qual jogo de estratégia leve, estilo conquista de território, com miniatura você recomenda? Dificilmente tem um jogo desse leve. Que pode ser categorizado como leve. Ele pode ser quase médio ali, mas levezinho, family game, Acho meio difícil de encontrar. Se bem que eles lançaram agora o My Little Cyphe, que é uma versão leve do Cyphe, pra jogar com crianças e tal. Mas eu recomendaria aí, com miniaturas isso, e tudo mais que você tá falando aqui, pode ser o Blood Rage. Ele não é um jogo com muita profundidade, tem que saber escolher direitinho ali as cartas pra fazer o deck. Mas não foge muito disso não. Algum passarinho trouxe novidades sobre o clássico Duna que será relançado? Cara, nenhum passarinho pior não. Mas quem tá fazendo o Duna lá fora é a Gale Force Nine. E se tem alguém lá fora que tá bolado com a gente aqui no Brasil, é a Gale Force Nine. Por causa daquele problema todo do Dany's and Dragons e tal, não sei o que, pararé, periri. Então eu acho difícil, meu querido. Eu acho difícil eles fecharem algum tipo de parceria com alguém aqui no Brasil. Eu só acho que o D&D tá sendo lançado pela Galápagos, porque eles não queriam ficar de fora do Brasil. Eles precisavam lançar esse produto no Brasil. Porque se eles pudessem ignorar o Brasil, meu amigo, a gente não teria D&D em português nunca na vida. Porque o que rolou aí, há um tempo atrás, nesse lance do Dany's and Dragons, foi bem bizarro. E a Gale Force Nine não ficou nada satisfeita. Então, rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Se você é novo no canal, inscreva-se, curte e compartilhe, aprende a divulgação. Vai na descrição do vídeo, vira apoiador do Aftermath para colaborar na criação de conteúdo. Beijo, forte abraço, até mais!